Se você me chamar, eu não vou negar, é só tu deixa a luz Não, não pode estourar, e se confusar, vai ser só o que eu acho E eu não me engano, tá tudo assim, fora de frente, eu falo o que eu acho E você que quer ir, porque se eu não me engano, tá tudo assim Eu te culparei a tua cara, que eu não me engano Está tudo assim, fora de frente, eu não me engano E você que quer ir, porque se eu não me engano, tá tudo assim Eu te culparei a tua cara, que eu não me engano Está tudo assim, fora de frente, eu não me engano Você pensa que me engana, mas eu sei só pra mais no meio da banca Todo mundo te conhece, mas não sabe não Ou é uma malanda, perde a oportunidade Você tá dando certo, mas eu não me mando as contas Você me chama, eu não vou negar É só que você é no mundo